VARÃO RECORDS GRAVANDO TUDO Salve, salve minha galera, aqui em Illinois Festival de Pagode, domigão Maravilhoso, o tempo tá abrindo Galera tá toda aí pra curtir o pagodão E as melhores swingueiras que nós temos nessa terra maravilhosa E claro vocês, VARÃO RECORDS GRAVANDO TUDO Gravando os sungas e mandando pra vocês em primeira mão sucesso Então receba, quer ser eu? Receba, quer todo seu? Vambora, eu quero e aproveita que eu sou todo seu Receba, quer ser, vai! Quer todo seu? Receba, receba, receba VARÃO RECORDS GRAVANDO TUDO Vamo simbora, Festival de Pagode, receba VARÃO SUGAS Gravando tudo, VARÃO RECORDS Chegou a hora do sul pra jogar pra cima esse negócio, hein? Bora pra cima! VAMO RECORDS VAMO RECORDS VAMO RECORDS VAMO RECORDS VAMO RECORDS VAMO RECORDS Este monte, olha... Essa é que é a banda, vai! VARÃO RECORDS VARÃO RECORDS Gravando tudo! VAMO RECORDS VAMO RECORDS Essa é uma das novas CD novo saindo já, hein? VAMO RECORDS 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 Pra terminar, mas acabou rolando Tchau, 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 tchau Vai! Se briga no pinta Se joga! É pra que acabou rolando Tchau, 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 tchau Que delícia, que delícia Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E se olha só de onda Não aguento mais Toda hora uma briga Chega de leve e traz Ciúmes, fofocas Já gostou E se hoje é o dia Vamos acabar na moral Hoje é o dia Vamos acabar Eu disse que fui pra terminar Mas acabou rolando Tchau, tchau, tchau Se joga! Tchau, tchau, tchau Tá que acabou Tchau, tchau, tchau Tá aí, um degulam a cunha Tá aí, um degulam a cunha E eu ainda que eu não me dei E eu não resisti Vamos agora E eu ainda que eu não me dei Eu não resisti E eu ainda que eu não me dei Eu não resisti Eu não resisti Eu desci fui pra terminar, mas acabou ralando o Jack E chapiqueta vai Essa é a minha banda Festival de pagode, mas tem a prateira DJ Papeia É você que tá sofrendo E tentou terminar o namoro hoje pra descer pro festival Só que a Negona falou E é pra cá, né, que é uma comida diferente E essa história acaba assim, ó Eu desci, olha só que onda Não aguento mais Toda hora o babado, uma briga Ciúmes, fofocas Hoje é o dia Que eu vou acabar Hoje é o dia E aí, como eu vou acabar? Eu desci, fui pra terminar, mas sai do chão, vai! Eu desci, eu vou ralando o Jack Eu desci, fui pra terminar, mas acabou ralando o Jack E porra! Pegada de legal, pegada de com força Eu disse que fui pra percurar, mas acabou Eu disse que fui pra percurar, mas acabou